Porque, vamos dizer, essas empresas, às vezes, elas pensam somente nesse interesse imediato e não têm uma visão estratégica de longo prazo. Quer dizer, se for preciso destruir o país, para ganhar um pouco de dinheiro agora, fazem isto. Agora, tem algumas que não é bem isto, não é só que elas estão lá pelo comercialismo. Não. Elas estão ligadas a um esquema de globalismo político, cuja ambição é criar um governo mundial, e têm interesses estreitos com o próprio esquema governamental chinês. Quer dizer, estão mais próximos do governo chinês do que da nação americana. Então, não se trata só de comercialismo, se trata de uma estratégia de longo prazo, geralmente para derrubar os Estados Unidos. Está certo? Então, esse negócio todo começou durante os anos 90, começou, sobretudo, no governo Clinton, esta enxurrada de investimentos para a China. E o pretexto que, então, foi espalhado entre os empresários é que você investir na China era, na verdade, fazer um benefício à democracia. Por quê? Porque a liberalização da economia traria, necessariamente consigo, a liberalização do regime político. É, evidentemente, uma balela. Mas tem muita gente que acredita nisso. No Brasil, olha, dificilmente eu encontrei algum adepto do liberalismo que não acreditasse nessa estupidez. Estupidez foi concebida pelos próprios comunistas para enganá-los. E os idiotas caem. E são justamente esses idiotas que caem os que se imaginam os mais espertos. Porque no Brasil, o sujeito ser esperto e maduro e equilibrado significa que ele só pensa em dinheiro. O sujeito só pensa em dinheiro, então ele pensa que ele é um homem realista, que sabe das coisas e que qualquer outra consideração são apenas temores adolescentes. Na verdade, é exatamente o contrário. O indivíduo que analisa tudo a partir da economia do dinheiro é um idiota perfeito e acredita no poder mágico do dinheiro de transfigurar as instituições. E tudo que vem acontecendo na China prova que é exatamente o contrário. Quer dizer, quanto mais entra dinheiro com o favorecimento americano entra dinheiro na China mais poderosos estão lá os generais chineses e mais incontestado é o monopólio do poder pelo Partido Comunista. Também precisa ver o seguinte. A riqueza não derruba governo e a pobreza também não derruba governo. Neste sentido, uma pobreza excessiva ou uma crise econômica pode derrubar um governo democrático. Por quê? Porque a população fica insatisfeita e vota na oposição. Ou faz greve ou coisa assim. Mas uma ditadura jamais foi derrubada pela fome, pela miséria. Quanto mais miserável o povo menos condição ele tem de se organizar e de atuar politicamente. Então quanto mais pobre, mais fraco. Isso é evidente. Se você observar os lugares onde houve revoluções nunca foram os países que estavam se empobrecendo mas ao contrário que estavam enriquecendo. Na França, no final do século XII, metade do século XVIII era não só o país mais rico da Europa mas era o que mais estava crescendo. No final do século XIX, mesma coisa na Rússia. Nos últimos 50 anos que precederam a Revolução Russa a Rússia cresceu economicamente e que era um negócio assombroso. Justamente é este crescimento que cria as condições para um processo revolucionário. Primeiro você dá acesso à educação até para pessoas que não tinham. Antes não tinham.